Fala rapaziada, beleza? Bom, fiquem sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui num vídeo que vocês me pediram muito, mas muito, muito mesmo pra fazer Que é mostrando aqui o modpack pra vocês, galera Da série que eu gravo de saruto, de garuto e tudo mais, tá ligado? Que é um modpack sensacional, galerinha Mas vamos fazer um combinado aqui, ó Se esconder esse vídeo que eu bater, ó 10 mil gostei, ó 10 mil eu vou liberar o modpack aqui na descrição pra vocês, beleza, galera? Porque o modpack tem muita coisa incrível E de brinde, galerinha, vai vir várias skins que estão espalhadas pelo mapa, beleza? Então, velho, fiquem ligados Então, meu, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo, galerinha E confere se você realmente deixou o like, tá ligado, galera? Porque muita gente me manda falando que deixa o like Mas quando ele vai ver de novo o like não tá mais lá, tá ligado? Porque, sei lá, tá meio complicado esse negócio de deixar o like no YouTube Então, meu, deixa o like até o like realmente ficar aqui no vídeo, beleza? Então, velho, é só vocês divulgarem demais esse vídeo Que a gente consegue bater essa meta Aí vocês conseguem o modpack, demorou, galerinha? Então, velho, vamos bater essa meta aí que é muito importante, demorou? Então vamos lá pra começar aqui, velho Que tá muito épico esse modpack, beleza? Bom, tem algumas coisas que foram feitas pelo Trevor e por mim, tá ligado? E tem muitas outras coisas que foram feitas pelo criador do mod, tá ligado? Que, mano, é um cara muito bom, muito bom mesmo Até eu, o Trevor e o Pietro, galerinha A gente tava pensando em criar uma série com esse mod, tá ligado? Porque, velho, esse mod aqui, ele é incrível pra fazer uma série survival, tá ligado? Então, se eles querem essa série survival Comenta aqui embaixo, comenta Ah, Wolf, eu quero a série survival Wolf, eu quero a série survival, tá ligado? Porque aí eu, o Trevor e o Pietro Vamos fazer essa série aqui, mano Vai ficar muito show, velho Sério, vai ficar muito legal, velho Então vamos lá parar de enrolação E vamos aqui pra mostrar pra vocês O que que tem nesse modpack, né? Deixa eu ir um pouquinho longe aqui Pra não estragar o mapinha pra vocês, né? Que ninguém quer que estrague o mapa, né? Bom, pra começar Nada mais, nada menos A gente tem isso daqui Olha isso, galera Mano Olha isso Pera aí Ela buga um pouco quando você fica muito longe Porque ela é muito grande, velho Mas olha essa Jubi, velho Olha isso Que linda, mano Olha isso Que louca Essa Jubi, mano Caraca, mano Não, ela é muito grande Ela é muito grande mesmo Olha o tamanho dela, mano Tipo, ela até buga Se eu for Olha isso Olha isso Olha o tamanho dela Olha o tamanho dela perto da vila Olha a cauda dela perto da vila lá, ó Olha isso Olha isso Olha isso, galera Ela é muito grande Ela é muito gigantesca, mano Deixa eu dar um dash aqui Porque ela é muito grande, velho Ela é muito grande mesmo, mano Então, beleza Vamos aqui pra segunda Aqui, mano Vamos ver o que que é Tcharam Oh, chamei Uma outra besta Olha isso Que louco que é também, mano Olha que louca que tá, mano Olha isso, mano Muito perfeito Muito realista, velho Meu Deus do céu, mano Muito realista mesmo Beleza Vamos aqui Vamos aqui Pra próxima Que é o Son Goku, mano O Son Goku É uma das minhas bestas de caudas preferidas Sério Ele é muito legal, mano Ele é muito legal mesmo Olha isso Que louco, mano Que realista Tá, olha isso Meu Deus Muito louco Sério Muito louco mesmo Beleza Vamos pra próxima Ah, é outro Son Goku Vamos aqui Vamos ver o que que é A Kyube Mano A Kyube Tá louca, hein Mano Do céu A Kyube Tá da hora, hein Velho Olha isso daqui Mano Sério A Kyube, mano Eu acho que não tem nem como, né Ela não ser a besta de cauda Preferida de todo mundo, né Mano Pela história Que ela teve com o Naruto E tudo mais Tá ligado Foi, mano Eu acho que pra todo mundo Eu acho que é a favorita Entendeu A Kyube, né Mano Meu Deus do céu Muito da hora Deixa eu ir um pouquinho longe daqui, mano Senão vai ficar muito perto Uma da outra Essa daqui eu acho que é a outra Kyube, né É a outra Kyube Deixa eu pegar a tela aqui Beleza Beleza Vamos lá pra próxima Olha o Shukaku, mano Olha o Shukaku, mano Que louco também O Shukaku era aquela besta do Gara Tá ligado Que, mano Deixava ele muito forte E muito do mal também Que depois que o Shukaku foi tirado de dentro do Gara Ele ficou mais da hora Ficou meio que do bem, né Que o Naruto salvou a vida dele E tudo mais, né, mano Muito da hora também, hein, mano Muito louco Olha a Matatabi, velho Olha a Matatabi, mano A Matatabi tem, tipo, bastante coincidência com a Kyube, né Tipo, é meio que um cachorro Um lobo Não sei exatamente o que que é Só que é azul, né, mano Muito da hora também, velho E aqui o Saiki Não, é o Gyuki Mano, o Gyuki também, mano Meu Deus O Gyuki também é uma besta de cauda muito fera, mano Porque eu sempre achei muito da hora Ele colaborar com o Killer Bee, tá ligado Ele, tipo assim, deu uma sincroninha muito da hora no anime, tá ligado Isso era uma coisa que eu achava muito da hora E eu torcia muito pro Pra Kurami ter aquela sincroninha também, tá ligado Então, velho Quando eles tiveram foi muito da hora pra mim Sério Foi muito da hora mesmo E aqui eu acho que é o Saiken, né Que tem aqui O Saiken, né Será que faltou alguma besta de cauda? Hum, Shukaku Hum, deixa eu ver Não sei, mano Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Faltou alguma, mano Deixa eu ver aqui Hum, qual que faltou? Hum, ó Dez Tails Que é a Júbina Hum, Shomei foi Hum, deixa eu ver Gyuki foi Hum, Isobo Tem o Isobo Olha aqui O Isobo Olha isso Que é aquela do Como é o nome do cara, velho É, mano Lá da Vila da Névoa Caramba Eu esqueci o nome Nossa, mano Não é Não é esse nome Caramba Sabe quando vem um branco Tipo assim Fica um branco na sua cabeça É o que tá passando agora, mano É da Vila da Névoa Eu lembro o nome dele, mano Era aquele menininho Pequeno Sabe, velho Caramba Eu vou ter que pesquisar, mano Eu vou ter que pesquisar no meu celular Sério Eu vou ter que pesquisar, mano Jinchuriki Três Caudas É o Três Caudas do Isobo, né É Hum, vamos lá Vamos lá, celular É Isobo Yagura Yagura Nossa Até que ele é avô do Kagura Lá da Do anime do Boruto Nossa Yagura, mano Eu sabia que tinha uma coisa com uia ali Tá ligado Eu quase falei Caguia Tá ligado Mas nada a ver Ai, meu Deus do céu Daí tem o Isobo O Cocu Cocu Também aqui, ó Bem da hora também, ó E acho que acabou daí, né, mano Muito da hora também, velho Meu Deus do céu Aí, beleza Aí saindo das peças de caos Deixa eu dar um barracilhinho aqui Pra ela não ficar com tanta coisa Deixa eu pegar isso daqui Beleza Que é aqui que a gente coloca mais ou menos Os NPCs, né Beleza Bom, aí temos o Deidara, mano Que é um ninja muito da hora também O Hidan tá sem textura, infelizmente O Itachi Temos o Kakuzu Kizami também tá sem textura O Obito O Pain O Sasori O Zetsu E o Zetsu branco, tá ligado Aí tem um Genin aqui normal, tá ligado Tem aquela Mano, isso daqui eu achei muito da hora, velho Pra você ter uma noção, galera Se a gente jogar survival A gente consegue ter a marca da maldição, velho E ficar com esses bração aqui Igual o do Sasuke tinha, tá ligado Mano, é muito da hora É muito da hora mesmo isso, mano Sério Eu quero muito jogar esse survival, mano Eu quero muito que vocês queiram Que a gente traga esse survival Porque se tiver bastante lag aqui A gente vai fazer esse survival, beleza, galera Então, beleza Vamos lá Aqui as mãozonas, né Beleza Aqui é um Golem Sei lá, não sei por aí Aqui Um Ninja Dambu Beleza O Suzano, ele é meio bugado, velho Olha isso Eu não sei porquê Mas ele fica debaixo da terra, tá ligado Muito triste isso, velho O Suzano, que é um Tipo, uma das coisas mais da hora de Naruto Fica debaixo da terra É muito triste isso Mas acontece, né Vida que segue Tem Orochimaru Tem... Vamos ver Ó, Raikage Ainda nem é o... Caramba Como é o nome dele, velho O Darui 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 Nem é o Darui ainda O Raikage Ó, Naruto A Sakura O Kakashi O Sasuke Da Akatsuki Tá ligado Ah... Vamos ver A Tsunade Tem bastante personagem bacana aqui, galera Ó, o Gedomanzo lá, mano Quando o Pain fica muito irritado, tá ligado Ele soltava essa estatua gigantesca Lembra, mano Que quando eles traem o Pain lá na guerra Muito antigamente, tá ligado Eles acabam matando aquele amigo do Pain, velho Mano, daí ele coloca essa estatua gigantesca, mano Muito da hora Na gato, na verdade, né Porque ele não era Pain ainda, né, velho Beleza, mano Muito da hora, velho Muito da hora mesmo, mano Ó, mano Isso aqui, mano É uma das coisas mais da hora desse mod, velho Olha isso Que louco, velho Olha isso, velho Mano do céu, mano Isso daqui foi Sério Foi uma das coisas mais legais que eu vi no mod, mano Sério Isso e isso daqui, ó Cadê... Aqui, ó Shinigami Nossa, velho Que o... Nossa, mano Muito da hora Muito da hora Que o Minato usou pra selar lá, mano O terceiro Hokage também usou O Sarutobi, mano Mano, muito da hora Sério Que usou pra selar os braços do Orochimaru, né, velho Muito da hora, velho Sério Muito da hora Muito louco, velho E é isso, mano É isso daqui dos NPCs Tem mais algum tipo A Oda aqui, tá ligado Tem também, por exemplo O Gamakichi O Gamakichi Cadê, 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 cadê ele É meio difícil achar Ó, o Han O Naruto sem textura Aqui, ó O Naruto quando ele fica com o Chakra muito na flor da pele lá O Gito O Takata Os cachorros do Kakashi, tá ligado Tem muita coisa da hora, velho Sério Tem muita coisa da hora E cadê o Gamakichi, mano Cadê ele Hum Cadê Aqui, ó Gamabunda Gamakichi Muito louco Vou spawnar aqui pra vocês verem Olha que da hora Olha que da hora Ele, mano Muito legal Sério Muito da hora Muito da hora mesmo Deixa eu ver aqui, ó Hum Cadê Aqui, ó E o outro Gamakichi Mano Muito da hora também, mano Sério E isso são basicamente Tipo O que você consegue fazer no jogo, tá ligado Se você for Tipo assim Como que eu posso dizer Evoluindo ao longo da série aqui Do Do mod Você vai ganhando essas coisas Tipo assim Você pode virar um Jinchurik Você pode Entrar no modo sábio Comandar o Gamakichi O Gamabunda, tá ligado Você pode, mano Tem várias coisas Tem a Marca da Maldição Você pode, mano Ter o Sharingan Tá ligado Tem muita coisa nesse mod E é por isso que eu quero fazer Aquela série survival com vocês, mano Porque vai ser muito da hora também E, meu Tem bastante coisa aqui também, mano Aqui, ó Onde que eu vou mostrar pra vocês Aqui, ó Tem bastante coisa da hora, tá ligado Tipo Kagegenkai, tá ligado Aqui, ó Sharingan Magenkyou Sharingan É Aqui, ó Katsuki Homem Infinito Tá ligado Roupa da Katsuki Modo Senin Ó Roupa da Ambu Tá ligado Tem muita coisa da hora Só que pra você conseguir isso Você tem que upar no mod Pra você ter uma noção Você nem consegue usar espada, velho Ó Se eu pegar aqui, ó Uma espada aqui, ó Sama errada Eu não consigo bater com ela, ó Eu tô apertando o botão de bater no Minecraft, ó Ó Pra você ver, ó Tô apertando o botão de bater Só que não bate Porque eu não upei, velho Porque eu não upei, mano Ó Se eu apertar C, ó Eu não tenho nada dos meus negócios upados, tá ligado Eu tenho que upar um monte de coisa Pra aí sim eu conseguir usar a espada, tá ligado Então, velho É um mod muito completo, velho Sério É um mod muito completo, velho Por isso que eu tô falando, velho Se vocês quiserem essa série, mano Eu vou fazer pra vocês Porque, mano Vai tá muito épica Sério Sério mesmo E, mano Eu dei bastante coisa sem textura, infelizmente Tá ligado Porque, mano É complicado fazer um mod, entendeu Tipo, é complicado Então, mano Eu não julgo eles, ó Tem a roupa do Shikadai aqui, ó O que é isso aqui? É uma calça? É uma calça Esse Shikamara aqui, ó Que legal Vai ficar muito louco Sério Vai ficar muito louco Mas, meu Enfim É isso, basicamente Se vocês quiserem ver mais Eu mostro na série, mano Na série Porque eu sei que a série vai ser muito da hora E também tem as coisas que a gente já usa na série faz muito tempo, né Tipo, o cajado do Hagoromo A bola de fogo A espada de Amaterasu Isso daqui Que a gente mesmo que fez, tá ligado? Shidori vermelho, tá ligado? Tipo, tem várias coisas aqui que a gente que usa realmente, tá ligado? Outra bola de fogo Sotago Godama lá, tá ligado? Que a gente mesmo que fez Mas o que eu quis mostrar pra vocês hoje É esse novo mod aí Que o dono do mod realmente fez E, mano, tá sensacional E eu acho que eu vou fazer uma série disso, galerinha Então, meu Comenta aí embaixo se vocês realmente querem a série Porque eu quero fazer a série pra vocês, beleza? Então é isso Se você curtiu esse mod Deixa o like aqui embaixo Que a gente chegar a 10 mil gosteis Eu vou liberar o mod pack pra vocês Demorou, galerinha? Então deixa o like Se inscreve no canal E também ativa o sino Demorou? Então é isso aí Lembra, vamos ter três vídeos no canal hoje Já saiu um vídeo no canal hoje Esse daqui é o segundo E vai sair mais um daqui uma hora, beleza? Então fiquem ligados aqui no canal Tamo junto Valeu!